Terminou agora a apuração aqui em casa Mais quatro anos minha mulher vai continuar mandando em mim Eu não aguento não viver assim como a mulher mandona Eu não aguento não aparecendo meu patrão Eu vou tirar você da minha vida Eu estava em um beco sem saída, mas eu criei coragem Eu vou embora e cê fica à vontade, eu vou tirar você da minha vida Eu estava em um beco sem saída, mas eu criei coragem Eu vou embora e cê fica à vontade Pode mandar bebê, mais quatro, mais oito, mais dezesseis Terminou agora a apuração aqui em casa Mais quatro anos minha mulher vai continuar mandando em mim Eu não aguento não viver assim como a mulher mandona Eu não aguento não aparecendo meu patrão Eu vou tirar você da minha vida Eu estava em um beco sem saída, mas eu criei coragem Eu vou embora e cê fica à vontade Eu vou tirar você da minha vida Eu estava em um beco sem saída, mas eu criei coragem Eu vou embora e cê fica à vontade Eu vou embora e cê fica à vontade Já fui, bebê A nossa anti-aproduções Estoura aí, negão É nosso, papá E o nome do meu samponeiro é Juninho Silva Agora é Juninho Gravações, né não, papá? Chama, negão Isso é Geração, papai!